Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos, sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional, EINAU, Centro de Medicina Nuclear. Começa agora o programa Alô Doutor, com Davi Duvali. Olá, bom dia, bom dia pra você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, o SBT. Eu digo sempre a TV que o mineiro vê, neste projeto que alcança em 2017 10 anos no ar, informando sempre com responsabilidade ética, um espaço dedicado à promoção da sua saúde e selecionando sempre os principais nomes nas mais diferentes especialidades médicas, alcançando toda a nossa região centro-oeste. 61 cidades ligadas no Alô Doutor, a grande vitrine da saúde em toda a nossa região. O programa Alô Doutor de hoje tem a grata satisfação, o prazer de receber aqui novamente, o Dr. Charles Amaral, médico anestesista, que é especialista no assunto dor, né? Ele que montou um projeto muito importante em Divinópolis e também em Campinas, aterrissou há pouco em Divinópolis e já veio direto aos estúdios da TV Alterosa para conversar conosco. O nosso tema é dores de coluna, um tema importante que interessa muita gente. Dr. Charles, bom dia, é um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia, uma satisfação enorme voltar aqui. Muito bem, Dr. Charles, eu sei que você é um estudioso do assunto dor, né? E são muitos os temas enfocando esse assunto, né? Porque quem é que nunca sentiu uma dor ou vai sentir, na verdade? 80% das pessoas, Davi, sentirá dor em alguma época da sua vida. Então, é um assunto bastante presente na vida das pessoas. Muito bem, porque normalmente as pessoas lembram logo dos idosos, né? Das pessoas mais velhas quando se fala em dor. Esquece que as pessoas jovens, né? Muitos que praticam esporte ou que não praticam também, né? Sofrem com as dores, né? Dores frequentes, às vezes dores crônicas também já na pessoa jovem, né, Dr. Charles? Sim, a dor de coluna, ela tem patologias que acometem as pessoas mais novas, as pessoas de média idade e as pessoas mais idosas, né? Então, a pessoa da média idade, ela tem um problema mais do disco, as pessoas mais com idade mais avantajada, dores das facetas, que são articulações, e os idosos, articulações como a sacroiliaca, começam a acusar a dor aí. Então, cada faixa etária, um probleminha diferente. Muito bem, Dr. Charles. Bom, Dr. Charles, quais são os principais fatores das dores de coluna? Bom, os fatores que levam mais as pessoas a ter dor de coluna, um deles é imutável, que é a genética, o que a gente herda de pai e mãe. Mas temos três fatores que a gente pode ser determinante no curso disso aí. Primeiro, é um problema de saúde pública atualmente, que é o sobrepeso. Então, controlar o sobrepeso. Segundo, o consumo de cigarro. O consumo de cigarro pode afetar a coluna das pessoas. E como terceira causa, a falta de atividade física. Então, estimular a atividade física é fundamental para evitarmos os problemas de coluna. Muito bem. E, sobretudo nesse momento, né? Nessa época da modernidade, as pessoas ligadas aí aos celulares, aos tablets, né? Isso implica no erro de posição, né? Isso também é uma realidade nos consultórios, na sua clínica, Dr. Charles? Você tocou num assunto muito importante, Davi, porque atualmente os tablets e celulares fazem parte do cotidiano da vida das pessoas. Agora, a nossa cabeça, nessa posição que estamos, ela pesa 7 quilos. Agora, quando a pessoa coloca a cabeça a 60 graus, olhando para um tablet para baixo e trabalhando por horas indefinidas, a cabeça que pesava 7 quilos passa a pesar 27 quilos. Então, tem estudos mostrando o quanto isso aí impacta na vida das pessoas, o quanto isso pode ser um problema. Então, organizar melhor a posição quando está usando o celular seria interessante. Colocar a mão debaixo do braço e segurá-lo na altura da visão dos olhos seria uma conduta bastante benéfica. Mas é uma coisa que a gente vê poucas pessoas fazendo ou adquirindo esse tipo de hábito. Muito bem, Dr. Charles, vamos falar também das dores lombares, né? As dores lombares são as dores musculares? Então, Davi, as dores lombares, elas têm muitas causas. Pode ser dor muscular, que a gente chama de dor miofacial, mas essa dor muscular, ela é responsável somente por 10% das causas de dor na coluna. Então, temos causas mais prevalentes, a mais importante é a dor do disco, que chama dor discogênica. O disco é aquela estrutura que está entre dois ossos, é uma almofadinha, um amortecedor entre a coluna vertebral. Isso aí é a causa mais frequente de causar dor nas pessoas, a dor do disco. Como segunda causa, existem articulações na coluna, como temos articulações no cotovelo, então tem várias articulações na coluna, e essas articulações causam as dores facetárias, que é o nome dessas articulações na coluna. Como terceira mal-causa, no final da coluna, existe uma articulação que junta o osso sacro com o osso ilíaco. Então, essa é a terceira mal-causa de dor na coluna de uma população em geral. E, sobretudo, quando se fala em dor lombar, a gente lembra muito das causas, dos fatores emocionais, da tensão, do estresse, né, doutor Charles, que estão associadas aí, né, o fator emocional, o estresse, né. As pessoas sentem muito dores nas costas, principalmente, pela dor tensional, né. Você recebe também muitos pacientes com essa queixa? Com certeza, Davi. Diminui muito a qualidade de vida de quem sofre. Eu concordo com você que muitas pessoas, por trabalharem sob pressão, por um estresse excessivo, tem algum ponto no corpo que acusa mais a dor. Alguns são dor de cabeça, outros dores do estômago e também a dor de coluna. Agora, esse fator de estresse, ele só acentua um problema real. Então, uma dor real, ela é exacerbada por questões emocionais. Agora, uma dor psíquica, que só existe na cabeça da pessoa, isso é muito raro, é difícil, raramente a gente chega a essa conclusão, que é uma dor psicogênica, uma dor que está no imaginário da pessoa. Para chegar a esse diagnóstico, temos que ter a concordância de um psiquiatra juntamente com um médico de dor ou outro médico. Agora, a dor psicogênica, que acentua os problemas emocionais juntamente com uma questão física, isso é muito comum. É problema do dia a dia, é um problema dos consultórios de todos nós. Muito bem, então, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco, a gente volta conversando aqui com o grande amigo, o Dr. Charles Amaral, que chegou a pouco de Campinas, falando sobre o tema dores de coluna. Atenção, você que assiste ao programa Lá Doutor, um tema especial hoje. Já, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje. Saúde para todos! Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. CAD-CAM, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor, laser pós-cirúrgico, que acelera a cicatrização. Câmera intraoral, implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos. Padrão odontológico internacional pertinho de você. 3129811. Música Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje. 10 anos no ar com esta grande audiência medida anualmente pelo Ibope. E muito feliz por chegar 10 anos com este projeto. E realmente foi um divisor de águas na TV do interior de Minas, trazendo um projeto que é exclusivo de informação na área médica, na área da saúde e recebendo sempre aqui grandes especialistas, grandes nomes em diferentes áreas. E hoje, particularmente, recebendo aqui com todo carinho o Dr. Charles Amaral, que atendeu prontamente o nosso convite e conversa com toda a região centro-oeste, Divinópolis e mais 60 cidades. Um milhão e meio de telespectadores sobre o tema dores de coluna. É um tema recorrente, um tema importante e que muitas pessoas, a gente sabe, sofrem com dores de coluna. Dr. Charles, como é que está esse trânsito aí, Divinópolis, Campinas? Você fixou-se definitivamente em Campinas? Como é que está hoje a sua agenda? Sim, eu continuo em Campinas, mas atendo aqui em Divinópolis. A cada mês, eu fico aqui pelo menos uns quatro dias atendendo e fazendo procedimentos no tratamento de dor. O Dr. Charles, que é hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, representando todos os médicos do Brasil nesta sociedade, que organiza em julho, entre os dias 6 e 9 de julho, mais precisamente, um grande congresso, um congresso que também terá nomes aí, né, do circuito internacional, com certeza, em Campinas, né, Dr. Charles? O quarto congresso. Sim, Davi, nós estamos aí no esforço enorme para finalizar esse evento. Esse evento contará aí com 11 convidados internacionais, com três ex-presidentes da Associação Americana de Médicos Intervencionistas em Dor, com um futuro presidente da Associação Americana e com nomes muito importantes da Europa, da América do Sul, da África. Olha só. Então, é um evento, assim, recheado de pessoas de peso. Estou muito orgulhoso desse evento que vai ser muito importante para nós todos. Pode contar com a nossa cobertura, a nossa presença lá, tanto da revista quanto do programa. Estaremos lá em Campinas para te prestigiar e acompanhar a realização desse quarto congresso, porque você é merecedor, Dr. Charles, a gente conhece o seu trabalho e sabe de, né, da sua luta, né, onde você está, galgou, né, aonde você está chegando, porque você merece estar aí, né. Muito bem. Eu queria que você falasse do diagnóstico das dores de coluna. Avançou muito o diagnóstico? Avançou muito, sim. O diagnóstico, ele não depende apenas de uma ressonância, de um raio-x ou de uma história clínica bem feita. Claro que isso tudo é muito importante. Mas temos muitos estudos que mostram que pessoas com alterações na ressonância da coluna, como uma alteração da densidade, que mostra lá alterações de facetas ou do disco, não necessariamente condiz com a dor do paciente. Então, a imagem é uma pista, mas a imagem não serve para ser o diagnóstico. Ela é só um sinalizador. Ela vai dar um norte. Ela vai dar um norte. Então, baseado com bloqueios guiados, a gente tem uma ferramenta importante chamada bloqueios diagnósticos. A gente leva o paciente para uma sala cirúrgica ou mesmo no consultório e guiado com raio-x ou com ultrassom, a gente pode bloquear estruturas específicas, anestesiar pontos específicos e ver se a dor do paciente passa, com um pouquinho de anestésico local. Se passar a dor do paciente imediatamente, a gente tem um diagnóstico em mãos. E com o diagnóstico em mãos, teremos uma melhor proposta de tratamento sem ser um tratamento... Lombalgia não é diagnóstico. Lombalgia é qualquer um desses problemas, uma dor na coluna lombar. Agora, o diagnóstico é dizer se é uma dor facetária, se é uma dor discogênica, se é uma dor da articulação sacroiliaca, se é uma dor do músculo específico. Isso a gente fecha o diagnóstico e conduz um tratamento mais adequado. Como é que é? Esse isolamento da anestesia, do procedimento, porque a dor, ela irradia, né? Ele se dá em pontos específicos na coluna, doutor Charles, porque a dor pode se manifestar no lugar, mas a dor, na verdade, não está ali, né? Explica melhor isso para a gente. Então, a gente pode falar o seguinte, que a representação cerebral dos lábios ou das mãos, ela é muito grande no córtex cerebral, no cérebro. Então, a pessoa sabe, olha, eu estou sentindo alguma coisa na ponta do meu polegar, porque a representação desta área no córtex cerebral é muito ampla. Agora, a coluna, essa representação, toda a coluna, a representação não tem uma área tão grande no cérebro. Por isso que a dor, eu não sei bem onde que é a minha dor, a minha dor está mal localizada, justamente por ser uma área muito grande, com uma representação muito pequena no córtex cerebral. Por isso que uma dor confunde com a outra. Pode ser isso, pode ser aquilo. Às vezes o paciente não sabe identificar onde está doendo. É uma dor que confunde, uma dor mistura com a outra, com inúmeras possibilidades de diagnóstico, o que torna um pouco mais desafiador esse diagnóstico. Muito bem. É o doutor Charles Amaral, que veio da cidade de Campinas para conversar conosco aqui no Alô, Doutor, para toda a região do Centro-Oeste. O doutor Charles, que desenvolve há muitos anos já, né, doutor Charles, esse trabalho com dor, né? Como é que você começou a desenvolver esse projeto? Eu conheço você há muitos anos, talvez mais de 15 anos, né? Quando nós realizamos a nossa primeira entrevista. e a gente vê que você realmente afunilou para esse projeto da dor. Essa é a busca, esse é o avanço da medicina. O que representa isso nas pesquisas? Você que tem ido para congresso em nível internacional, essa busca do ser humano de combater a dor. Porque muitas das vezes as pessoas curtiam a dor, né? Quer dizer, hoje ninguém quer sentir dor mais, né? Então, tudo começou, Davi, com o professor Bônica, nos Estados Unidos, em Washington, quando ele, ainda jovem, recebeu guerreiros, soldados que voltavam da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com perna amputada, com dor no braço, com inúmeras patologias. E ele, então, começou a desenvolver o campo. E mais do que isso, ele começou a convidar pessoas de outras especialidades, ortopedista, neurologista, para trabalhar juntos em favor do paciente. Então, esse aí é o melhor modelo de tratamento, que é um tratamento interdisciplinar. Em Campinas, a gente consegue ter esse modelo, onde temos médico, temos enfermeira, temos fisioterapeuta, temos psicólogo, nutricionista, ortopedistas, que trabalham discutindo cada problema de cada paciente. Ao invés do paciente ser um portador da mensagem de um profissional para o outro, tudo isso é discutido em reunião. Isso aí coube e cabe todos os méritos ao doutor Bônica, que lançou essa ideia lá no passado. E hoje a gente replica isso aqui. Obviamente que eu me sinto muito orgulhoso, juntamente com o meu colega Fabrício Dias Assis, de sermos dois dos pioneiros nesta área no Brasil, de levar isso muito adiante. E já termos treinado em nossa clínica mais de 200 profissionais médicos, lá em Campinas, onde a gente desenvolve um trabalho educacional muito sério e muito forte. Ok, olha, a produção me avisa, o programa quando é bom passa rápido. Já já a gente volta então com o terceiro bloco do Alô Doutor. O intervalo é rapidinho. Hoje recebendo o doutor Charles Amaral, um grande amigo, ele que também é um dos colunistas da revista Alô Doutor. Já já a gente volta, não sai daí. Há tantos momentos importantes na sua vida que nós desejamos que você aproveite todos. A apresentação de balé da sua filha, o aniversário surpresa do seu melhor amigo, a sua viagem tão esperada com seu amor, o seu primeiro filho ou o segundo, se preferir. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed, Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A vida é muito melhor quando você cuida da sua filha, o seu primeiro filho ou 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 o seu A Sorrisos utiliza o que há de mais moderno na odontologia mundial. Clareamento com luz violeta, sem sensibilidade. Cadicam, próteses 3D em porcelana pura. Anestesia sem dor. Laser pós-cirúrgico que acelera a cicatrização. Câmera intraoral. Implantes guiados sem cortes de bisturi sem pontos. E piezo, a evolução do motorzinho. Cuide da sua saúde bucal com alta tecnologia. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais. Dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Alô Doutor de hoje, depois do intervalo comercial. E aqui recebendo o doutor Charles Amaral, que veio de Campinas. Eu quero mostrar aqui a coluna do doutor Charles, que escreve a cada dois meses na revista Alô Doutor, trazendo um conteúdo importante, um conteúdo de grande utilidade, porque a revista realmente preza pelo conteúdo. E a revista está disponível nas salas de espera, distribuída gratuitamente nas salas de espera de Divinópolis e toda a região centro-oeste. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera sempre o melhor. O doutor Charles, que hoje preside a Sobramide, a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, uma sociedade em nível nacional. E repito aqui a organização do Congresso, que está sendo preparada para 6 a 9 de julho, esse quarto Congresso em Campinas, um Congresso também em nível internacional. Não é isso, doutor Charles? Vamos falar dos medicamentos, o risco da automedicação. Muitas pessoas ainda tomam remédio por conta própria quando falam em dor, né? E quem não faz isso, né, Davi? Eu faço, você faz, isso aí... Eu fazia até mais, viu? Isso aí não tem como recriminar. O que a gente tem que chamar a atenção é que o abuso de um certo tipo de medicação, cronicamente, isso pode ser um problema, um piorar, esconder um problema que pode ser consertado ou piorar uma dor por abuso de medicação. Então, isso acontece, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça e começam a fazer um abuso de medicação, o cérebro passa a não funcionar da mesma forma sem a medicação. Vicia, né? Vicia, a pessoa precisa tomar aquela medicação todo dia. Toda noite vai, vai, vou tomar um remedinho para dormir bem. Também é essa forma, não é? Ou vamos falar dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios. Que é a medicação mais comercializada no mundo e nas farmácias. É uma medicação que você compra sem prescrição médica. Isso aí, se for utilizado de uma forma abusiva, diariamente, isso pode gerar problemas de sangramento no estômago, problemas de coração, de pressão alta. Então, é um problema sério. A participação do Guilherme, né? Que nos assiste pela internet, perguntando se as dores nas pernas podem significar um reflexo de problema de coluna, né? Um abraço também a Ana Abreu, que nos assiste aí. É uma grande amiga. Um abraço a todos que nos acompanham pela internet também. A Ana Abreu é a nossa amiga fisioterapeuta, ótima profissional, né? Agora, respondendo o Guilherme, o Guilherme, é claro que um problema da perna, nas pernas, tem muitos motivos, mas pode ser uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco pode gerar problemas da coluna, mas não é só a hérnia de disco a causa de dores. A hérnia de disco não é o único problema de coluna que gera dores na perna. Então, aquele problema de sacroilíaca pode gerar, problema de facetas pode gerar, por isso é importante o diagnóstico. E tem outros problemas fora da coluna, como problemas de vasos, de artérias e veias, que podem também gerar dores nas pernas. O Botox tem sido bem utilizado também no combate à dor, doutor Charles? Sim, existem protocolos do Botox para cefaleias, cefaleias de difícil controle, que podem ser utilizados. Como também dores musculares, que não melhoram de uma forma eficiente com fisioterapia. Então, você faz o Botox, aquela musculatura melhora por 80 dias, 90 dias, tempo suficiente para o fisioterapeuta desempenhar melhor o trabalho dele sem dor do paciente. Muito bem. Vamos falar um pouco do tratamento hoje, as opções do tratamento. Você que desenvolve aí um trabalho completo com uma equipe multidisciplinar, né? O que tem de novo no tratamento, no combate à dor, doutor Charles? Então, além de medicações que sempre estão evoluindo, o diagnóstico cada dia é melhor. Então, pessoas que antes eram mal diagnosticadas, hoje conseguem buscar médicos com um perfil mais cuidadoso, em diagnosticar, em chegar à conclusão do motivo da dor. Agora, dentro da nossa área, a gente tem intervenções muito interessantes, como a radiofrequência, onde você, com uma agulha guiada por um raio-x ou guiada por um ultrassom, você chega em pontos bastante precisos, onde você pode fazer queimar aquele nervo e aquele nervo não levar mais informação de dor até o cérebro. Portanto, o paciente fica sem sentir aquela informação da dor. Isso não é definitivo. Bloqueia aonde? Ele queima um nervinho. Esse nervinho, esse nervo é que leva a informação da dor. Então, é como se você interrompesse uma estrada, jogando uma terra, assoreando, porque a informação da dor não vai chegar mais até o cérebro. Obviamente que o organismo nosso, ele é muito inteligente. Ele vai reconstruir esse caminho, mas enquanto não reconstrói e fica aí seis meses, dois anos sem conectividade, é tempo do fisioterapeuta e dos profissionais ao redor ajudar na manutenção desse paciente sem dor, melhorando a musculatura do paciente. Lembrou aquele procedimento, né, que já é feito hoje, que bloqueia também para você não ter aquele suor excessivo. Lembrou um pouquinho o procedimento, quando você falou aí. É, exatamente. Só que em vias diferentes. Doutor Charles, nós temos um minuto para fechar o programa hoje e suas considerações finais. Vamos falar um pouquinho de prevenção. Quero agradecer a sua presença aqui no programa hoje, né, nesse voo tranquilo até Divinópolis e fica aqui dois, três dias durante o mês? Dois, três dias durante o mês. O meu recado sobre prevenção, Davi, é que as pessoas devem buscar fazer atividade física, exercitar-se, controlar o peso, uma nutrição adequada. Controlar o estresse. Controlar o estresse, dormir horas de sono suficientes, pelo menos cinco, sete dias e amar todas as pessoas. Isso é fundamental, né? Deixar o estresse de lado. Doutor Charles, obrigado pela presença, tenha um bom dia. Muito obrigado e o programa sempre estará à sua disposição. E vamos estar juntos lá no Congresso em Cabinas, viu, nessa cobertura. Se Deus quiser estaremos ali. Eu e a minha produtora, Patrícia Ribeiro. Ou serão muito bem-vindos, espero vê-los lá. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tô Charles. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade São Roque de Minas, Sete Lagoas e também Bom Despacho. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã, nesta grande audiência. Até lá, um forte abraço e saúde para todos. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed de Minópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional. EINAU, centro de medicina nuclear. 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 EINAU, centro de medicina nuclear.